Boa tarde meus bons amigos, gostaria de partilhar esse treino aqui com os senhores Hoje está sendo uma modalidade diferente e bastante difícil, por isso eu já vou iniciar pelo Katara Certo meus bons amigos? Vamos lá! Tchau! Tchau! Bom meus bons amigos, não sei se vocês perceberam, eu introduzi algumas técnicas de MMA nesse primeiro Katara Só para pôr o doce nos lábios do aluno, para eles não ficarem a vir na vista quando assistem essas lutas E ter uma compreensão, uma mera compreensão, uma pequena compreensão Só que ao invés de acelerar, eu fiz em câmera lenta Foi a forma que a mim me coube, meus amigos Mas eu fiz uma descoberta excelente O primeiro golpe que eu aprendi no Karatê, que era entrar por baixo, explodindo junto com o oponente É uma das chaves de todo o MMA, né meus amigos? Nós ficamos lembrando, né, daquela filosofia chamurai, né? Quando o oponente ataca como uma montanha, você deve atacar como um mar, né? E quando ele ataca como um mar, você deve atacar como uma montanha, não é verdade meus amigos? Talvez a chave esteja nesse golpezinho aqui, né? Que entra junto com o oponente, né meus amigos? E sempre vence, né? O mais treinado, melhor qualificado, né? O de sangue mais frio, não é verdade? Tá bom meus amigos, então eu deixo aqui meu treino com as senhores Bom fim de semana a todos Bom fim de semana a todos